Você que precisa emagrecer e utilizar uma droga que tem efeitos similares ao Osambique, como, por exemplo, diminuir a glicose, tratar diabetes tipo 2, melhorar a resistência à insulina, eventualmente melhorar teu perfil hepático atuando na gordura hepática, eu vou te explicar qual fitoterápico podia ser utilizado. Eu sou Amanda Alcântara, sou médica, atuo com medicina do esporte em emagrecimento e para mais dicas como essa, segue aqui meu canal. Bom, a berberina é um ativo, é um fitoterápico que pode ser utilizado para casos de resistência à insulina, diabetes tipo 2, gordura no fígado e atua também nas questões de emagrecimento. Metabolicamente, ela é muito interessante para essas questões, além de ser um ativo super natural e que não causa efeitos colaterais. Como um bônus da berberina, ela ainda pode atuar na melhora das bactérias boas do teu intestino, ou seja, atuando metabolicamente no teu corpo para que você consiga emagrecer. Lembrando sempre que pacientes diabéticos devem ter acompanhamento médico específico e jamais devem deixar de utilizar a medicação que utilizam para fazer a utilização de berberina. Mas essa medicação pode ser um adicional ao teu tratamento, por isso ela metabolicamente vai te auxiliar. E você, já tinha escutado falar sobre isso?